Música Pessoal, nós estamos aí no centro, pelo episódio do Trecinho DH Ao vivo, esse é o saque Olha a fortuna, é o caçona Música O nome é que você quer viver comigo, se você gostei, se eu não tem destino O nome é que você quer viver comigo, se você gostei, se eu não tem destino Você é minha, você é minha Eu só quero ter você perto de mim Minha, você é minha E se você não pode ter um fim Música O que é isso? O que é isso?